Fiz um fake amor Você não me ama, meu bem Mas pra te stalkear eu fiz um Fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra te stalkear de tanto que eu te quero Você não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra tu, fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra te stalkear de tanto que eu te quero Você não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor Eu sou obcecada, eu sei, mas sou obcecada por tu Você não me ama, meu bem, mas pra ti stalkear eu fiz um Eu não vou mais esconder, já nasceu meu coração Eu sou louca por você, tu não tem mais opção Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Pra te stalkear, de tanto que eu te quero, cê não vai notar Sei que é obsessão, fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Pra te stalkear, de tanto que eu te quero, cê não vai notar Sei que é obsessão, fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Fiz um fake amor, fiz um fake amor, Gato Pra destaquear, foi tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que é a obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor, Gato